Olá, começa agora o Tela 1 Especial. No programa de hoje você assiste ao documentário Peças de um Paraíso, produzido pelas jornalistas Milena Bertolotti e Tássia Pires. O trabalho produzido em 2007 vai mostrar um pouco da cultura da comunidade da Ilha das Peças do Litoral do Paraná. Música 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 Na verdade essa cultura caissara, ela é um fenômeno, assim. Da mesma forma, quando ela está acabando, que você acha que não existe mais o que fazer, ela surge com toda a força. Então, assim, é muito difícil da gente saber como está a cultura, se ela está se acabando, se ela está bem. Música Música O cultura caissara aqui, do município de Guaraquiçaba, ela tem a influência indígena, a influência europeia, porque no século XVII teve uma colonização franco-suíça bem grande, aqui na Ilha do Superaguí, que se espalhou aqui na Baía de Paranaguá quase como um todo. É... Uma influência negra em menor escala por causa dos escravos que eram trazidos para cá para comercializar em Paranaguá e Antonina. A chegada da vila, as igrejas aqui, foi tudo próximo, assim, 1890, 1900, logo no comecinho desse século. Aqui, eles vieram para cá, tinham essa atividade de plantação mesmo, né? Mas, assim, logo que isso cresceu, a vila já tinha aí 200 pessoas nativos morando aqui, ela tinha toda a sua estrutura de renda baseada na agricultura de subsistência e a pesca como complementar da dieta, né? A pesca nessa época era muito farta, muito farta, assim. Tinha pescado e não tinha quem comprasse. Hoje, se a gente leva, você vê quantas empresas tem aí e quantas pessoas que querem comprar ali no mercado. Naquela época, não. Tinha muito peixe e não tinha para quem vender. Alguns navios de comerciantes faziam uma linha de Santos até Florianópolis e passavam por aqui. E quando esses barcos passavam, era a chance das pessoas trocarem as coisas, vender mesmo, né? Assim, uma das coisas que era mais procurada era o sal, que era artigo de luxo, né? Porque não tinha geladeira, precisava de conservar pescado e tudo. Basicamente, isso que estimulou todo o comércio daqui. Era esse barco, por exemplo, que ditava o que tinha valor comercial e o que não tinha, né? Então, assim, os valores eram totalmente outros, muito diferentes do que se é agora. A gente usava um lampião, um lampiãozinho, fazia uma torcida de pano, fazia, punha querosene e punha lá em cima. De lá, clareava, clareava um pouquinho, né? Hoje, a gente tem tudo. Quer uma geladeira? A geladeira tem, né? Quer, quer, vai na cidade e faz uma verdurinha, guarda na geladeira. Antigamente, era uma caixinha de gelo. A cultura caissara é cultura tradicional por esse fato. Ela é passada de uma pessoa para outra. Eu aprendi, eu conto para o meu sobrinho, meu sobrinho conta para o amiguinho dele e assim se faz a cultura, né? A gente tem todas essas influências indígenas na nossa cultura. Isso também é uma forma de tradição, porque os índios ensinaram para alguém há muito tempo atrás e a cultura vem até hoje sendo passada dessa forma. A cultura caissara até hoje, ela ainda é contada, é falada, não tem quase nada escrito sobre isso, né? As canoas caissara são feitas de uma árvore só, cavocadas, limpadas, bordadas e pintadas. Isso é uma canoa caissara. As lendas, por exemplo, ela teve um papel muito importante na história da cultura caissara, que o papel dela era exatamente o lado religioso, assim, ela atacava pelo lado da psicologia, né? . . . . . . . que são as vestimentas que acabam de virar. Mas ele não só me interessa. Então, as pessoas falam que ele tem o atalinho, não se despego mais uma empresa que descobre que esses livros milagrosminantes para dar uma influência mais os seus inimigos. Ele traz um inimigo aí que eles vão morrer em GEORGE, eles se deixam de ver com ele. Mas depois eu estivei a estudar. Então, eu estivei a estudar, eu estava na casa, eu estivei a estudar, eu estava aqui. Meu pai era do fandango. Ele tocava viola, a gente tinha uma casa lá em cima, eu me lembro que ele levava gente no colo, porque ele gostava do fandango. Para deixar a gente em casa era perigoso. Então, ele levava, ele me levava, eu me lembro disso. Lá vendia um prato de cajica, quentão, tudo lá. O fandango é uma manifestação musical, folclórica, que tem a base na viola, que é a viola de coxo, todos esses instrumentos são fabricados pelos mesmos músicos que tocam. Às vezes, alguns artesões fazem, outros tocam. Mas é a viola, a rabeca, o machete, que é parecido com o vavaquinho, e o pandeiro. E o fandango, ele tem várias formas de dançar o fandango. Você pode dançar o fandango no dondom, que é sapateado, que só os homens sapateiam. E outras formas de dançar também, que é valsado. Em vez de batido, você pega uma parceira e você dança. As festas religiosas Antigamente, existiam outras festas, que com o passar do tempo foi se acabando. Nós fazemos uma escama de peixe, com palha de milho e com fibra de bananeira. Essa coisa da tradição, ela já teve muita balada, é claro. Tem todas as leis de proteção ambiental que embargam a cultura, que impedem que a cultura se desenvolva da forma que ela é feita. A cultura caissara é responsável pela preservação desses lugares. Você vê assim, que hoje a gente tem aí uma área que é uma das áreas mais preservadas em biodiversidade do mundo, que é daqui até a Cananeia. E assim, e você vê aonde a cultura caissara se mantém o tradicional, você tem vegetação preservada. Onde a cultura caissara se aculturizou e perdeu os traços tradicionais, houve desmate, houve cidades e perdeu qualidade no ambiente. Você faz tudo para cuidar da natureza, né? Assim a gente não desmata, não. Primeiro porque também aqui é um parque nacional, né? O Ibama sempre está em cima disso. A gente protege eles. De maneira aí não destrói as árvores, né? Mantém sempre limpo a praia, o caminho. O pescador só vive da pesca, ele não vive da mata e não depreda nada. Então, eu acho que os moradores são quem cuidam. Preservamos assim, porque como antigamente, né? Antigamente tinha as coisas, tinha fartura, ninguém destruía nada. Porque o que Deus nos dá, ninguém destrói. Folha, orelha, pau, broma, mato. Diversidade biológica, a gente tem... Hoje aí está em discussão se essa faixa aqui de Mata Atlântica tem menos ou mais biodiversidade do que na Amazônia, por exemplo. A gente é considerado o terceiro maior ecossistema do mundo. Então assim, biodiversidade é absurda. O pessoal que mora aqui tem um carinho pelo bota, né? Assim, às vezes morre, mas pega na rede assim e se afoga porque tem que respirar, né? Não que o pescador queira matar o bota, assim, alguma coisa. Sempre teve um carinho bom pelo bota. No próximo bloco, você continua assistindo ao documentário Peças de um Paraíso. Voltamos já!